Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz, eu tô com o Nilson e com a Beca E aí família, como vocês estão? E hoje a gente vai fazer uma batalha de tiktok novamente, só que com o Nilson, né gente? E vai ter uma batalha de casais, Nilson e Beca contra a Coringa e a Alequina Comenta aqui embaixo quem é que dança melhor, hein? Eu acho que a gente ganha A gente ganha bacia Então vamos lá pra primeira dança e vamos ver quem é que vai ganhar essa E é isso aí pessoal, e nessa batalha eu e a Bia e vocês aí de casa serão os jurados, né Bia? Isso aí, então já comentem aí quem vocês acham que venceu a batalha dessa primeira dança que a gente vai mostrar agora, né Lua? Sim, a gente escolheu aqui uma música pra começar café com leite, uma musiquinha fácil Que eu acho que os dois casais aí vão saber fazer legal E a Belinha vai dançar com os dois, tanto com a Beca e com o Nilson, quanto com o Coringa e com a Alequina Vai lá Bia, coloca aí a música que a gente selecionou pra eles dançarem primeiro Inclusive essa dancinha, a Bela dançou, né? Lá no Instagram dela Com super violão Olha só, acho que todo mundo conhece, né Lua? Vai, vai, malvada É isso aí Então vai ser essa música E vamos ver aí quem vai dançar melhor E já coloquem aí pra quem vocês estão torcendo Team Beck e Nilson ou hashtag Team Arlequina e Coringa Ah, e tem uma regra nova nesse Como as músicas vão ser mais difíceis, cada time pode errar uma vez uma música É, se errar mais de duas vezes não vai estar valendo, vai ter que fazer a errada mesmo Então cada um pode errar uma vez, vamos lá Já dançaram, dançaram muito bem e a gente já sabia É, não esperava menos da Belinha e da Beck e do Nilson Porque os três aí são tiktokers e os três dançaram super bem E agora vamos ver o Coringa e a Alequina, né? Vamos lá, vamos ver É, vamos ver se eles também vão dançar bem como eu E a Belinha também vai dançar com eles Vamos lá, vamos ver Ah, gente Ah, eu achei que também dançaram muito bem, mandaram muito Não consigo escolher É, eu ia falar a mesma coisa, Lua Não é porque o Coringa é um vilão que a gente vai dizer que ele dançou mal É, é verdade Eu achei que eles arrasaram também E todos os casais, os dois casais dançaram muito bem E a Belinha ali conseguiu sincronizar bem com os dois casais É, verdade Eu acho que deu empate nessa dança É, eu acho que deu empate também Mas você aí de casa, comentem aí quem vocês acharam que dançou muito bem É, a votação aí vai ficar com vocês E vamos ver a segunda música Já tá aí, Bia, a segunda música Já, vamos lá A gente selecionou uma música Que essa música é o seguinte Os meninos não vão dançar Só serão as meninas É Tá bom? Então vai ser Belinha e Beca Versus Belinha e Alequina Quem será, gente Então vamos lá mostrar Inclusive quem dançou essa música foi a própria Beca já Então acho que ela vai mandar muito bem, né, Lua? Então, ó Já vimos a música Mas assim, Bia Eu acho que isso é um ponto positivo aí pra Beca Eu acho que ela vai ter mais facilidade É, porque ela já dançou, né? É verdade Ela já dançou, né? Vamos ver Vamos lá ver Que eu tô super curiosa Dançaram muito bem Arrasaram Já sabia A Belinha já sabia Eu acho que essa coreografia E a Beca, então, né? A gente viu aí que ela dançou Mas será que a Alequina sabe? É, não sei Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né, Lua? Eu acho que essa aqui é mais difícil Do que eu vou arrumar voltando É, mas Lembrando que a Alequina tem uma chance de errar E se ela errar agora Ela pode fazer de novo É, então vamos ver, né? Boa sorte, Alequina Porque eu quero que todo mundo se dê bem aqui É, vamos lá Ah, gente Ah, dançou muito bem também Nossa, Lua Não ficou pra trás, Bia Eu tô pensando aqui A gente tá numa encrenca Porque tá muito difícil Isso é errado, né? Todo mundo tá dançando bem Também achei, Lua Eu não vou conseguir votar de novo Porque eu acho que deu empate de novo Também tô achando O que vocês acham, galera? Parece que deu empate novamente É, comentem aí Quem vocês acham que dançou melhor A Belinha e a Beca Ou a Belinha e a Alequina Mas Vamos fazer um desempate agora A última É, a última É, isso E aí vai o casal, né? O casal que dançar melhor, então Aí pode votar o Nilson E pode votar o Coringa É Pra dançar também E vamos ver aí Quem é que vai se dar melhor Bia, escolhe bem essa música aí Bota uma música mais difícil, Bia Tá bom? Já peguei aqui Então vamos lá Eu vou soltar aqui pra vocês verem É, eu acho que é essa aqui, né? Essa é boa Porque a gente já sabe qual é Então vamos lá ver, né? E vamos lá Eu espero que algum deles dança um pouco pior Porque tá muito ruim ficar nesse negócio de empate É, de empate, né? Então vamos lá É, vamos ver Sorrisão Ó, Belinha Peraí que eu fiquei careca, gente Vai ter um vento aqui Bom, a gente Houve um pequeno erro aí, né? Eles pararam Então já perderam uma vez Não perderam Porque só depois de errar uma vez, né? Erraram uma vez deles Agora se errar não dá mais Então concentrem, pessoal Vamos lá Arrasaram muito E agora é a vez da Belinha, da Arlequina e do Coringa Eu espero que eles se saiam tão bem quanto o outro casal Eu não sei o que esperar Porque fico muito na dúvida na hora da votação Mas eu vou analisar bem criticamente Pra qualquer detalhe É, é isso aí Vamos lá Vamos ver Gente, essa música realmente foi a mais difícil Eu também acho A Arlequina também errou Mas é aquela mesma coisa, né, Lu? Eles têm mais uma chance Porque podia errar uma vez Então vamos lá Então vamos ver agora Agora a decisão final Mandaram muito bem também E arrasaram muito Arrasaram muito sim Mas e agora? A gente vai votar em quem? Quem ganhou afinal a batalha de tiktokers? Bom, eu acho, na minha opinião, né? Que houve um empate aqui Mas se você aí de casa não concorda Ou se vocês acham, né, que alguém dançou melhor Já comentem aí quem vocês acham que venceu Eu acho que a gente deve deixar essa decisão Com o pessoal de casa, Lu É, gente, tá muito difícil aqui pra gente Já que a gente não tá conseguindo, né? E como vocês estão de fora, né? Tão vendo aí Dá pra vocês darem pausa Dá pra vocês voltarem Dá pra vocês reverem É melhor vocês votarem É isso aí Então eu e a Bia declaramos empate É, e vocês aí de casa vão ser os novos jurados E é vocês que vão decidir Quem foi que dançou melhor Então já comentem muito aí Porque a gente tá querendo muito saber Quem foi que dançou E tá dando coraçãozinho Bec e Nilson ou Coringa e Arlequina Isso aí Quem foi melhor E Bela, agora com você Encerra o vídeo com o pessoal Um beijo, gente Tchau Bom, gente Que incrível Deu empate nos dois casais, hein? Pra todo mundo votar na gente já, ó Pode desempatar aí Bom, gente Comenta aqui embaixo Qual casal não foi melhor? O Nilson e a Beca Ou o Coringa e a Alessina? Quem será? E é isso, gente Deixa aí nos comentários E quem vocês mais votarem Vai ser o grande campeão Dessa disputa E vão ser os melhores Tiktokers de casal Qual casal foi melhor? A Beca e o Nilson Ou o Coringa e a Alessina? A gente, a gente Por favor Até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui no canal da Belinha Temos de novo todos os dias Às 10h30 da manhã Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo e um coraçãozinho pra você Tchau Tchau Obrigado.